Olá, estudantes do sétimo ano! Neste vídeo vamos conversar sobre acento diferencial. Vamos tentar perceber quais são as diferenças entre palavras que são homófonas, que apresentam o mesmo som, e heterófonas, que apresentam o som diferente. E por que que muitas vezes, mesmo elas tendo a mesma grafia, ou seja, sendo homógrafas, o som vai diferenciar, inclusive, o significado. Então, vamos aprender aí o uso do acento diferencial e a produção de sentidos promovida a partir desse uso, certo? Então, vamos começar aqui também com a sugestão da leitura de uma fábula, uma fábula escrita pelo Monteiro Lobato, intitulada Burrice, a partir da qual nós vamos selecionar algumas frases, algumas falas dos personagens, para fazer a nossa reflexão e a nossa análise linguística, ok? Então, vejam, vocês se lembram do que são palavras homófonas? As palavras homófonas são aquelas que apresentam a mesma grafia, a mesma pronúncia. Desse modo, o acento diferencial tem como finalidade facilitar a identificação desses vocábulos quando eles são escritos, evitando possíveis ambiguidades, né? Então, percebam que quando as palavras têm o mesmo som, nós as chamamos de homófonas, né? E é um pouco disso que a gente vai analisar aqui. Então, aqui a gente trouxe dois fragmentos do conto, desculpem, da fábula intitulada Burrice, né? É a fala dos personagens, é exemplo de discurso direto. No primeiro, a gente tem aqui a seguinte indagação. Onde está o perigo? Basta andarmos pelo rastro dos que hoje passaram por aqui. No segundo, a gente tem o burro conseguiu, sem dificuldade, por pé na margem oposta. Então, vejam, no primeiro nós temos a presença da palavra por, porém, sem acento, indicando aqui uma preposição. Passaram por aqui indica lugar, né? É uma preposição que está ilustrando uma localização. E no segundo exemplo, sem dificuldade, por pé na margem oposta. A gente tem aqui com um acento o verbo por, indicando colocar. Portanto, com um acento circunflexo, né? Então, muda o sentido. Então, vejam, na língua portuguesa há esse acento diferencial de timbre, o circunflexo, que é empregado na palavra pode, por exemplo, e serviu para indicar o tempo verbal. Mais exemplos. Ele fez todo aquele esforço por mim. Preposição. Vou por o meu pé do outro lado da margem. verbo por aqui, né? Flexionado. Então, a gente tem aqui o verbo por com o acento circunflexo, indicando colocar. O acento circunflexo também serve para diferenciar a forma plural da forma singular dos verbos ter e vir quando no presente do indicativo. Eu posso dizer a criança vem para estudar e brincar, as crianças vêm para estudar e brincar com o acento circunflexo. A mesma coisa ocorre, por exemplo, com o verbo ter. Eu digo, ele tem uma bicicleta sem acento circunflexo no verbo ter. Agora, eles têm bicicletas aí com acento circunflexo. Então, o que pluraliza o verbo faz com que a gente tenha essa necessidade de colocar o acento diferencial, no caso, o acento circunflexo, sempre que a frase estiver no plural, ok? Então, mais exemplos aqui. Também as derivadas dos verbos ter, como manter, e do verbo vir, como convir, deter, derivada de ter e intervir, seguem a regra semelhante para a terceira pessoa do plural. Porém, para a terceira pessoa do singular, fica diferente, porque vejam, ele mantém, leva um acento agudo. Diferente de ele tem, que não vai levar acento. Já no plural, eles mantêm com acento circunflexo. Ele convém, acento agudo. Se eu disser somente ele vem, não tem acento, mas eles convém com acento circunflexo. E o mesmo vale para detém e intervém, certo? Então, nesse vídeo, nós abordamos aí essas questões do acento diferencial e sugerimos para vocês que essas análises sejam feitas a partir de fragmentos do texto intitulado Burrice, que é uma fábula escrita por Monteiro Lobato. Fica aí no slide para vocês as referências. Estudamos aí, de uma forma bem breve, essa questão da diferença de produção de sentido por meio do uso do acento diferencial. Espero que vocês tenham gostado e até breve!